Que alegria grande mais uma vez estar aqui com você através do Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo, hein? Iniciamos esse estudo de toda a Bíblia com o livro de Gênesis e chegamos ao último livro do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias. Nos dois últimos programas fizemos uma introdução desse livro e de suas fascinantes profecias. Portanto, pela terceira vez, gostaria de convidá-lo a participar dessa viagem pelo livro de Malaquias. Quando começamos o estudo do livro de Malaquias, eu disse que o profeta Malaquias estava enfrentando os mesmos problemas que o profeta Neemias enfrentou. Por isso, para se ter uma ideia mais clara do estado moral e espiritual do povo de Judá na época de Malaquias, devemos ler os livros de Esdras e Neemias também. O problema principal que Malaquias estava enfrentando é o que chamamos hoje de frieza do povo de Deus ou o coração do povo está indiferente com Deus. Esse é um problema que muitos pastores enfrentam hoje. O povo de Deus esfriou e é indiferente com Deus. O oposto do amor é a indiferença. Quando o povo é indiferente em relação a Deus, dizemos que está frio, de coração frio. Conheço a história de um homem chamado Samuel Rudford, que numa segunda-feira estava orando em seu escritório, chorando e confessando seus pecados. A porta estava apenas encostada e sua secretária não resistiu à tentação de ouvir. Ela queria descobrir o que andava fazendo para ficar daquele jeito. Parecia que ele estava confessando algo terrível. Ela ficou ali por uns cinco minutos ouvindo, orar, chorar e confessar o seu pecado, até que descobriu que o seu pecado tinha sido que, naquela manhã, ele sentiu-se indiferente e frio em relação a Deus. Para ele, esse era um grande e terrível pecado. É, não existem muitos homens como Samuel Rudford no mundo de hoje. Quando as pessoas estão frias em relação a Deus, não acham que isso seja um pecado e não veem a indiferença como um problema. Mas Malaquias entendeu que a frieza em relação a Deus era um grande problema. A frieza do coração do povo foi advertência da pregação de Malaquias. Uma advertência, a palavra do Senhor por meio de Malaquias, eu sempre os amei, diz o Senhor. Deus sempre amou seu povo e queria que seu povo também o amasse, mas os corações deles tinham se distanciado de Deus. Eles estavam indiferentes com Deus. Encontramos um simbolismo muito bonito no livro do Apocalipse. O capítulo 4 descreve uma porta que se abre para o céu. Esse é um dos poucos trechos da Bíblia que nos vislumbra o céu. Todos nós sabemos que a Bíblia fala sobre o céu, mas na verdade ela não diz muito sobre ele. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, uma porta se abre para o céu, onde havia um trono rodeado de várias coisas, entre eles 24 anciãos. Esses representam a liderança do povo de Deus. Alguns dizem que representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Creio que seja certo afirmar que esses anciãos representam a liderança, como Davi organizou a liderança do povo de Deus no Velho Testamento. Davi dividiu os sacerdotes em duas categorias. Havia 24 anciãos e em uma classificação. Portanto, os 24 anciãos que vemos ao redor do trono no céu possivelmente representam a liderança espiritual. Esses 24 anciãos são descritos assim. Eles estavam vestidos de branco. Tinham coroas de ouro nas cabeças. Também tinham taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles também tinham arpas. Esses quatro itens nos revelam algo sobre liderança. As vestes brancas sugerem que líderes foram íntegros até o fim. Quantos líderes você conhece que andam na linha? Poucos, não é? Esses anciãos representam aqueles líderes espirituais que mantiveram sua pureza moral durante toda a vida. Suas coroas sugerem que eram vitoriosos. Não importa uma missão que Deus lhes deu, nem o tipo de trabalho que eles tiveram de fazer aqui. Eles foram vitoriosos na condução de suas tarefas. Essas taças, esses recipientes cheios de ouro, que representam as orações dos santos, nos dão uma bonita revelação do que significa ser um líder que se conduz puro e vitorioso até o fim. Eles foram vitoriosos porque o povo orou com eles. Você ora pelo seu pastor? Pelos líderes espirituais? Esse texto nos ensina que os pastores se mantêm puros até o fim porque o povo ora por eles. Lembro-me de uma família que deixou nossa igreja e que voltou depois de 17 anos para nos visitar. Nunca vou me esquecer disso. Numa manhã, à mesa do café, eles disseram para mim e minha esposa assim, Ah, não se passou um dia nesses 17 anos que tenhamos deixado de orar por vocês na mesa do café da manhã. Quando chegarmos ao céu, acho que vamos descobrir por que alguns de nós foram vitoriosos e íntegros até o fim. Terá sido por causa desses cálices cheios de incenso, que são as orações dos santos por nós. O quarto item desses anciãos são as arpas, que sugerem que eles também adoravam. Elas sugerem que, além das orações dos santos, eles próprios também eram adoradores. E foi por isso que se mantiveram íntegros até o fim. Já aprendemos um pouco sobre os grandes obreiros de Deus. Em nosso estudo do Velho Testamento, aprendemos que esses homens se tornaram obreiros para Deus. Eles eram adoradores de Deus. Esses líderes que se conduziram íntegros até o fim eram adoradores. Este é o significado das arpas. Malaquias é advertido a respeito da frieza dos corações do povo em relação a Deus. Malaquias entende que essa frieza os tinha tornado mais vulnerável. É como se Malaquias estivesse dizendo ao povo, Vocês estão perdendo suas arpas e se as perderem, perderão tudo. Se vocês perderem suas arpas, se tornarão apóstatas, totalmente frios ou esgotados espiritualmente. Quando isso acontecer, vocês se perguntarão, como chegamos a esse ponto? Em sua mensagem, Malaquias está dizendo, Eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. Aconteceu quando vocês colocaram suas arpas no lugar errado. Quando vocês pararam de adorar. Vocês devem ter uma vida de amor a Deus e um relacionamento com Ele expresso através da adoração pessoal a Deus. Quando vocês perdem isso, seus corações esfriam e vocês deixam de adorar a Deus. É quando começa a decadência de vocês. Mas afinal, quando é que um coração começa a esfriar em relação a Deus? De acordo com o professor James Hatch, Essas sete reclamações contidas na mensagem de Malaquias são os indícios de que o coração está se distanciando de Deus. O livro de Malaquias constitui-se nesse diálogo, nesse bate-boca do povo com Deus. Deus é como um pai e o povo, como os filhos, que estão se rebelando contra tudo que Deus está tentando falar para eles. Essa é a forma literária do livro de Malaquias. Se você estudar a forma literária do livro de Malaquias e os sete exemplos desse bate-boca do povo com Deus, entenderá por que usei o título sete passos para o esgotamento espiritual. Por que ministros sofrem esse esgotamento espiritual? Como é que isso acontece, hein? Malaquias nos conta. O primeiro passo para o esgotamento, ou o primeiro indício de um coração que está se esfriando com relação a Deus, é duvidar do amor de Deus por nós, que significa também uma mudança no nosso amor por Deus. Quando deixo de amar a Deus, começo a questionar o amor de Deus por mim. Como eu destaquei antes, é muito importante saber que Deus ama você, porque o amor, ou saber que somos amados, faz-nos sentir valiosos. Se alguém me ama, deve ser porque tem algum valor, não é? Mas se ninguém me ama, então não vale nada. Sou um zero à esquerda, não é? Bom, esse é o primeiro passo para afastar-se de Deus, duvidar do amor dEle. Duvidar do amor de Deus por mim significa que há algo de errado no meu amor por Deus. Quando você estudar esse bate-boca no livro de Malaquias, preste atenção no segundo passo para um esgotamento encontrado no segundo exemplo de bate-boca entre o povo e Deus. Depois de duvidar do amor de Deus, eles começaram a esfriar em relação a Deus e achar que a obra dEle era muito difícil e sem importância, e, portanto, foram se tornando inconstantes no compromisso com Deus e na obra para a qual haviam sido chamados. Eles ficaram desmotivados para fazer a obra de Deus. Uma vez vi uma placa com a seguinte pergunta. Você está trabalhando demais ou está sem motivação? A motivação é muito importante para a obra de Deus. Qual é a sua atitude em relação à obra de Deus? A obra que Deus deu a você, hein? Qual é a sua motivação? Se você duvida do amor de Deus por você e se alguma coisa errada com o seu amor por Ele, isso vai afetar a sua atitude em relação à obra de Deus. Qual deve ser a motivação para a obra de Deus? O apóstolo Paulo responde. Paulo foi uma dessas pessoas mais motivadas que já existiu. Em 2 Coríntios 5, ele descreve, Pois o amor de Cristo nos constrange. É, ele descreve esse amor incrível. Paulo foi um dos maiores obreiros de Deus na história da igreja. Qual era a motivação de Paulo? O amor por Jesus e o amor de Jesus pelas almas perdidas. Essa era a sua motivação. Enquanto seava com os apóstolos, Jesus lhes disse, As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Deus quer que sua obra seja feita na terra através dos homens. Mas se você perde seu amor por Deus ou a convicção de que Deus o ama, isso afetará sua atitude em relação à obra de Deus. A obra que Deus quer fazer através de você vai parecer inútil e trabalhosa. O terceiro passo para o esgotamento espiritual é quando o povo de Deus, depois de duvidar do amor de Deus por ele, achar que a obra é inútil e sem importância. E passa a ignorar o seu compromisso com Deus e com seu povo. As pessoas mais próximas do povo de Judá eram seus próprios cônjuges. E os casamentos deles estavam acabando em divórcio, porque eles não mantinham mais seus compromissos uns com os outros. Como você pode perceber, meu compromisso com Deus é o fundamento para o meu compromisso com outras pessoas. Meu relacionamento com Deus é o fundamento para todos os outros relacionamentos. Se o meu relacionamento com Deus vai bem e eu estou cumprindo o meu compromisso com ele, meu trabalho e meus outros relacionamentos vão fluir desse meu relacionamento com Deus. Mas quando acontece alguma coisa no meu relacionamento com Deus, eu começo a falhar nos meus compromissos e relacionamentos com outras pessoas. As pessoas mais importantes da minha vida são aquelas com quem convivo, a minha família. Basicamente, Malaquias dirige esse sermão aos homens. Ele diz que depois de falhar no seu compromisso com Deus, a próxima coisa que acontece é você começar a falhar no seu compromisso com as outras pessoas. Ele está se referindo ao divórcio. O primeiro sintoma de que seu amor com Deus não vai bem é quando você começa a quebrar os seus compromissos com outras pessoas num plano horizontal. O divórcio é um sintoma de que você está quebrando os seus compromissos num plano horizontal. Infelizmente, meu tempo acabou. Esteja conosco no próximo Encontro com a Palavra, quando continuaremos a focalizar os sete passos para um esgotamento espiritual. Até lá! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno.